Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Olá, você confere agora as principais notícias dessa sexta-feira. Cinco pessoas foram presas em ações da Brigada Militar e da Polícia Civil em Tapes. A primeira operação foi no fim da manhã, quando equipes prenderam três pessoas, sendo um deles menor de idade. Recebemos uma ligação aqui para o pelotão da Brigada, de uma empresa de monitoramento de veículos, que no dia de ontem teve um carro que foi roubado. No caso, essa empresa já estava monitorando o veículo e o sinal dele parava aqui em Tapes, ali na tanqueia do Neves. Constatado o veículo, ele estava dentro de uma garagem, uma garagem bem fechada, aí demos voz de prisão para as pessoas que estavam ali, pela situação de flagrante com o veículo roubado no local. Eles seriam residentes em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, e teriam comprado o sítio há pouco tempo em Tapes. A segunda operação foi no bairro Arroio Teixeira, onde um outro casal foi preso. Segundo o Popular, houveram disparos e arma de fogo, um revólver calibre .38, coletes à prova de bala, munições de diversos calibres, e cinco carros foram apreendidos nas operações, sendo um dos veículos em ocorrência de furto. Nós tínhamos informações de quem eram as pessoas, e mais ou menos alguns nortes que nos levavam. A polícia fez uma segunda investida para procurar essas pessoas que fugaram da casa no primeiro momento, e aí foram encontrados um rapaz foragido, e mais munição, e mais um revólver .38, acompanhado de uma outra pessoa, e vai ser feito um novo flagrante. Na verdade, são seis apresentados, e são três presos na primeira operação e dois presos na segunda. E a sexta-feira foi de muito calor em Tapes, e a partir desse sábado, as praias do município devem contar com um reforço na segurança dos banhistas, com a chegada dos salva-vidas que atuarão no município nesse verão. A partir desse final de semana, as praias de Tapes passam a contar com o efetivo do salva-vidas da Brigada Militar. Segundo o responsável pela operação no município, o Tenente Renato, nove oficiais irão atuar no município de Tapes, sendo sete salva-vidas e dois oficiais administrativos. Eles já devem estar presentes nas praias do município a partir do dia 24 de dezembro, permanecendo até o fim da temporada de verão, em março de 2017. E a máxima prevista para esse sábado é de 30 graus. Confira a previsão do tempo com Paula Soares. Nesse sábado, uma frente fria se afasta da região sul do Brasil, mas as áreas de instabilidade ainda espalham muita nebulosidade sobre o leste de Santa Catarina e o estado gaúcho. Estas áreas vão ficar com pancadas de chuva a qualquer hora do dia, inclusive no período da manhã, e essas pancadas de chuva podem ser fortes em alguns momentos. A massa de ar polar que acompanha a frente fria vai diminuir a sensação de calor no Rio Grande do Sul, mas não faz frio. A sensação ainda será de abafamento. A mínima prevista é de 20 graus em Curitiba e 22 em Florianópolis. Máxima de 30 graus em Porto Alegre. E nós voltamos na segunda-feira com mais informações. E em nome da equipe da Lagoa TV, desejamos a todos um feliz e abençoado Natal. Tenham todos uma boa noite.